Dara deixou sua alma rebelde falar mais alto e quebrou a tradição cigana. A notícia foi como uma bomba para seus pais. Só que Igor, o noivo prometido, não fugiu da briga. Descobriu o envolvimento dela com Serginho. Um romance que provocou uma revolução na família do rapaz. Mas Dara quer mesmo é abrir seu coração. E numa conversa na internet, encontrou uma esperança. Seu nome é Júlio Falcão, um empresário que adora ganhar dinheiro e seduzir mulheres. Vive um casamento de aparências com Vera, que nem desconfia da traição da prima Eugênia. Separados pelo mundo, pela distância, pessoas tão diferentes como Júlio e Dara se cruzaram. Querem mudar a linha da vida, como se pudessem programar o destino. Você quer me conhecer? A partir desta segunda, tenha um grande sucesso na TV brasileira. De Glória Pérez. Explode coração.